Amigos e amigas, hora do almoço, olha meu almoço aqui ó, que almoço bonito, olha aí, daqui a pouco. Antes eu quero fazer um refresco pra mim. Quer fazer um refresco, olha comprei um refresco aqui, aí tá aqui no litro, vou colocar aqui, nossa cara, é vento, hein. Deus está fazendo uma experiência comigo do vento. Eu fico duvidando que o vento vai pra tudo que é lugar, Deus fica me mostrando que vai. Você viu onde o vento veio? Vem? Estou colocando o refresco dentro, no funil, o vento vem aqui. Jesus que falou isso, ninguém sabe pra onde o vento vai. Eu fiquei duvidando aí. E aí agora, todo lugar que eu estou, pode ser um lugar escondido, me parece. Entendeu? Você não pode duvidar mesmo. Vai ser um muito pecado, perdão, 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 perdão. Somos muito pecadores. Olha aí, meu refresco que eu acabei de fazer, vamos ver se ficou bom mesmo agora. Vou experimentar, porque é muito calor e colatinho. Um refresco de limão. Hum, aprovado. Melhor que refrigerante. Um refresco de limão. Aprovado. Ah, muito bom, gente. E que é um pouquinho? Sempre que eu não tomo um refresco, feito assim, caralho. Olha essa manga também, vem? Olha essa manga. Depois eu como mais. Olha essa manga. Eu posso começar a mexer com alguma coisa, mas essa cai de coisa no chão. E perder essa minha irritação. Que paciência. Hum. Gente, olha o tamanho da manga, olha. Muito bom, hein? Hoje é o quê? Segunda? Segunda-feira? Dove de dezembro. Dove de dois mil e dois mil e dois mil e dois. Eu digo, nosso senhor de Guadalupe, eu... O que é? Amanhã é de Santa Luzia. Ah, depois eu como mais essa... Essa manga. Vamos ver aqui, o prato principal. Vamos lá. Olha, tem linguiça calapresa. Fino. Fino. Ah, tem. Quase que o prato vai no chão também. Pelo amor de Deus. Jurobeba. Jurobeba. Macarrão parafujo. Olha aí. Essa jurobeba. Eu colhi. Lá no trabalho do meu amigo, o Peno, setor de serviço dele, tem um pintalzinho lá que dá uma jurobeba boa. Apenas é que eu tenho que curar e colher esses frutinhos. Aí, chegando em casa, eu estou do jeito, junto com o macarrão parafuso e a linguiça calabreira. Perdão. Hum. E o dela está bem margólico. Muita boa. Você gosta de jurobeba? Hum. Olha, calabreira. Muito boa. Muito boa. Continuar comendo depois. Não dá para filmar tudo. Vocês sabem, né? Almoço, para comer vagarosamente, eu vou continuando minha alimentação. Tem manga ainda. Tem refresco ainda. Olha. Tem um punhado aqui, olha. Tem muito refresco. Tem até um nono aqui, olha. Dois nones, aliás. Só que estão... Estão verdes, olha. Nono tem... Para comer tem que ser bem madurinho. Então, eu vou parar o vídeo, porque o pessoal não gosta de vídeo longo, né? Um abraço para a Maria da Penha Furtado, que está vendo aí. Tá bom? Tá bom?